Item 21, processo 48.500, 47.51, 2015 e 85. Recremento administrativo interposto pela Cachoeira do Brumado, Energia Elétrica Limitada, com vistas ao afastamento da exigibilidade de cobrança de valores referente a ações judiciais de terceira. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 9 de outubro de 2015, a Brumado requeriu medida cautelar de urgência para afastar a exigibilidade de cobrança dos valores referentes às ações judiciais de terceiros que ocasionaram um valor de liquidação de R$ 4.197.854,25. Informaram ainda que iriam aportar o valor definido no quadro 1 do SUM001, do relatório emitido pela CCE, que corresponde à usina, em referência à usina Brumado, de R$ 36.000, pouco mais de R$ 36.000. Em 19 de outubro, fui sorteado o relator. O meu pedido, a SRM analisou o pedido, o pleito, né? Tendo sobre a questão encaminhada a aceleratoria, o memorando número 43 de 2016, é o relatório. Então, a sustentação será feita pelo doutor Yuri Belchior Tise, representante da Cachoeira do Brumado, Energia Elétrica Limitada. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, demais membros aqui presentes. Trata-se de um requerimento administrativo autado por uma questão judicial para fim de evitar a imputação de liminares de terceiros, né? A requerente é associada à WPCH e com autora na ação judicial a ir referida em trâmite na 22ª Vara Federal do Distrito Federal. Naquela oportunidade, a imputação da liminares de terceiros gerou um débito de R$ 4.197.854,00 na receita da requerente, referente à liquidação realizada pela Câmara de Comercialização de Energia nos meses de julho e agosto de 2015. Estes fatos também foram levados ao conhecimento do juiz da 22ª Vara Federal, que assim decidiu. Efetivamente, a latéria da questão em frente ao ajuste do MRE, em vista da geração de energia em montante inferior à garantia física, não pode, anel, equiparar a qualidade de risco hidrológico, o eventual impacto de decisões judiciais em favor de outras operadoras do MRE, e, via de consequência, imputar à requerente os ônus financeiros, delas decorrente, sob pena de arrostar a primeira parte do ditame do artigo 472 do CPC, na dicção da qual a sentença faz coisas julgadas partes, entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Assim, os atuais valores de GSF sobre geradores hidrelétricos não devem ser imputados a terceiros, como é o caso da autora, independentemente da competência a que se refira. Ou seja, a decisão judicial alcançou todas as competências, senhores diretores. Caso essas considerações de fato e de direito recebam os embargos de declaração e acolho para determinar a União e a ANEL que se abstenham de fazer incidirem em desfavor da autora o valor em frente à incidência dos meses de março a julho de 2015, nas liquidações dos meses de julho e agosto de 2015, que ocorrerá amanhã, dia 14 do 10, no montante de R$ 14.214.000, que esse montante aí refere-se às outras quatro partes também da ação judicial, do qual também se inclui a hora requerente. E aqui, na medida em que tal valor se refira ao pretenso risco hidrológico e decisões proferidas em outros processos, dos quais não participou a requerente. Medida essa que afronta a regra da primeira parte do artigo 472. Assim diz o artigo, como já lido, a sentença faz coisas julgadas às partes entre as quais é dada, não beneficiando e prejudicando terceiros. Senhores diretores, é vedado no ordenamento jurídico que uma decisão interfira no direito de terceiro, sem que aquele terceiro participe do seu processo. São mais de 110 ações aí, ajuizadas, da quais hoje acho que já chega a casa de 180, muitas das quais do Acer estão com o pedido de desistência ainda para ser apreciados, mas o fato é que a Câmara tem descumprido essa decisão. Nas últimas liquidações, houve imputuação de minários de 2012, em 2013, da resolução CNP-3. Senhores diretores, são ilegalidades, esses valores não podem ser imputados. A decisão é clara, já foi tomada, e a CCE continua descumprindo a decisão liminar. Eu sei que, para os senhores diretores, que muitas vezes tentam particular do econômico, da regulação, essas ações judiciais, elas têm causado um problema sério para o setor elétrico, mas não foram os associados da ABRA-BCH que começaram com essa confusão. Eles apenas se defenderam de imputações de milhões de reais em usinas pequenas, de 2, 3 megawatts, valores impagáveis, valores estes impagáveis para essas usinas. Eles vieram se defender porque todas as empresas estavam ajuizando ações. Inclusive, as duas ações que nós cuidamos da ABRA-BCH são uma das últimas a serem ajuizadas, comparando com o montante que foi previamente ajuizado. E o que a Câmara fez? Nessa liquidação do dia 14 e do 10, ela simplesmente pegou as liminares, os valores das liminares de março, de forma retroativa, o que é proibido pela Constituição Federal, pegou retroativamente todos esses valores e imputou aqueles que não tinham obtido ainda a liminar. Ou seja, quem chegou primeiro, levou. Quem chegou por último, pagou a conta de quem chegou primeiro. Na prática, foi o que aconteceu. Por exemplo, a OPM, do qual nós já peticionamos também, está com um prejuízo de 10 milhões, é maior até que vale a usina. Senhor diretor, isso é algo que precisa ser conversado, dialogado com a Câmara de Energia Elétrica, porque em uma das ações que não é a Cachoeira do Brumado, nós já pedimos uma declaração de multa de 3 milhões de reais, por conta do descumprimento da liminar por parte da CCE, imputando ações da CNP3, ainda nas últimas liquidações, quando o juiz, anteriormente a essa liquidação, disse expressamente que a multa seria aplicada no valor de 100 mil reais por dia. Senhores diretores, a ilegalidade, apesar de estarmos tratando de uma decisão interlocutória, por analogia inegável, conforme concluiu V. Exª na decisão, uma decisão proferida em algum processo que agravante não faz parte, não forma de forma alguma, beneficiar ou prejudicar terceiros, não vivido naqueles autos, ainda mais considerando que a decisão foi retroativa e após o deferimento da liminar, ofendendo assim a segurança jurídica, o direito adquirido. Essa disposição prevista no CPC também foi mantida na resolução normativa da NEO 552, de 2002. Aqui é dito, senhores diretores, na ocorrência de concessão de medida eliminada tutela antecipada em processo judicial que determine, aí está ali no inciso 1, a suspensão da exigibilidade prevista no CAPT alcançará somente o agente de mercado que houver obtido a respectiva medida judicial e ficará limitada aos valores de objeto da ação, ou seja, não pode prejudicar terceiros. A própria resolução foi produzida observando o Código de Processo Civil. E aqui no artigo 10, observando os limites da medida judicial citada no artigo anterior, o MAI, atual CCE, deverá proceder à apuração provisória dos valores controversos, mediante o mecanismo auxiliar de cálculo, cuja exigibilidade ficará suspensa, para o que poderá utilizar o mecanismo, então, o MAC, e efetuar a apuração final dos valores quando a decisão judicial transitada e julgada, o quanto a medida for suspensa. Medida que se põe a suspensão da cobrança de qualquer valor inúduo de uma medida liminar que beneficiasse determinado agente, se atribui a terceiros e a outros agentes a cobrança de tais valores. A resolução 109 traz mesmo as disposições incontestáveis, senhores diretores, que a ilegalidade no rateio de medidas liminares ou de antecipação de tutela para os demais agentes do mercado, momento porque tais agentes se querem ingressar ali de processual. Ante o exposto, aqui precedente do TRF1, determina a intimação das res para cumprir no prazo de 48 horas a decisão liminar proferida nos presentes autos, no sentido de se absterem de cobrar das autoras quaisquer débitos oriundos e decisão liminares que limitam o GSF, independentemente da competência que se refiram, sobre a multa diária de R$ 100 mil. Essa aqui é a decisão que o Código de Causa falei, nós peticionamos, alertando o juiz da causa, de que a CCA já estaria no débito de R$ 3,3 milhões por ter descumprido a liminar e importado os liminares de terceiros, no caso, as ações do CNPE 3. Obviamente, nós nem discutimos o agravo de instrumento da Abragel e outras geradoras que pediram créditos prioritários. Isso aí faz sentido, porque é diferente a liminar deles. Mas nesse caso, não faz sentido, senhor geradoras, pegar retroativamente a CNPE 3 e ficar imputando até o presente momento é uma medida que descumpre o CPC e descumpre a decisão judicial. Aqui, outro precedente do TRF, determinar a exclusão das contabilizações da autora com efeitos a partir de julho, junho, julho e agosto de 2015, de todo e qualquer ajuste decorrente de medidas judiciais em ações de terceiros que suspenderam ou reduziram o valor do GSF devido pelas usinas hidrelétricas participantes do MRE. Decisão, então, pacificada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Outro precedente aqui do Tribunal, em um agravo instrumento, o cumprimento de tal decisão, contudo, não autoriza a CCE a transferir para terceiros a cobrança dos valores originariamente cobrados da empresa agravante, conforme noticiado dos áudios. senhores diretores, nenhuma decisão judicial autorizou que a ANEL, através do CCR, repassasse a terceiros ou para outros agentes qualquer valor decorrente do cumprimento da medida judicial e que, de certa forma, extrapola os imisos da própria decisão. Todos os examinários vigentes que hoje tem no mercado, o juiz não autorizou em nenhum momento que você pegasse esse valor, esse débito que teria que ser alcançado na liquidação, fosse passado para os demais agentes. O CPC vigente determina que nenhuma decisão judicial pode extrapolar o limite dos requerimentos e tampouco atingir terceiros que não estão envolvidos no processo, seja para prejudicar, seja para beneficiar. Senhores diretores, outra questão que merece relevante interesse, houve apropriação de recursos por parte da CCS segundo informou o agente, em setembro, o sumário de liquidação já incorporando a inadimplência afirmou expressamente que a empresa deveria receber 70 mil, mas ela só recebeu só mil e quatrocentos. Em outubro, ela deveria receber em novembro, só que em novembro ela não recebeu a parte de outubro, somente quatro mil reais quando deveria receber quarenta. Em dezembro, foi zero, quando deveria receber dezenove mil. A empresa está à beira da falência, senhores diretores. A empresa pequena precisa realmente que a decisão judicial seja cumprida e que a CCS pelo menos pague o que ela diz que deveria pagar, porque esse sumário de liquidação já é com as imputações de eliminados de terceiros. Ou seja, além de imputar eliminados de terceiros, a Câmara nem pagou o que deveria ter pago, causando um prejuízo insuperável ao agente. Em suma, senhores diretores, observou-se o seguinte, clara infração e negativa de vizinja ao artigo 472 do CPC, ilegalidade, violação do disposto das alunções anel 552 e 109, ambas dessa agência, e o estrito limite das decisões judiciais limitando o GCF não pode atribuir a terceiros o rateio de valores das decisões. E a decisão judicial vigente impede as ações promovidas pela CCS na receita da requerente, ou seja, imputação de eminários de terceiros e, pior ainda, de forma retroativa. Pedido, senhores diretores, seja determinada a Câmara que exclua a requerente de eventual rateio dos custos de GCF de outros agentes geradores que ingressaram com demandas para limitar o fator de ajuste do GCF, bem como de outras decisões liminares, inclusive de forma retroativa, como o caso da CNP3, com fulcro no artigo 472 do CPC, artigo 9, 9, inciso 1, e artigo 10, ambas da resolução anel 552 de 2002, e artigo 49 da resolução normativa anel 109 de 2004. E seja determinada a CCE que promova o pagamento dos valores liquidados dos meses de setembro a dezembro de 2015. Senhores diretores, sem mencionar que esse prejuízo que está sendo causado com os discurimentos liminares, ele vai recair sobre essa agência, traz descrédito a essa agência, essa agência deve promover o impediato reparo dessas questões para promover a credibilidade própria até no âmbito do judiciário, demonstrando a intenção de cumprir a decisão judicial que, por sua vez, nós sabemos que o descumprimento pode até acarretar a pena de desobediência de ódio judicial que é crime previsto no artigo 330 do Código Penal até improbidade. Então, senhores, por favor, eu peço, encarecidamente, que tomem nota dessa circunstância para poder adequar a liquidação da Câmara de Energia Elétrica. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, eu vou retirar de pauta e pedir um parecer da procuradoria mais detalhado, especificamente em relação à cobertura da decisão liminar em relação a todas as competências. Isso aí foi algo que, de fato, me escapou na análise original. Mas, de uma maneira geral, eu queria deixar um comentário que todas as liminares relativas ao risco hidrológico de certa maneira desobedecem ao preceito do Código de Processo Civil porque é impossível no caso do GSF e do MRE não ter impactos em terceiro. E a gente alertou isso o tempo inteiro nos processos. A NEL tem que ser manifestado nesse sentido. Mas, por uma falha de comunicação nossa e pela complexidade do próprio setor, isso tem ficado não percebido pelo judiciário que tem dado decisões que impactam direitos de terceiro que não tem como. Se não for o MRE que paga, é o gerador termoelétrico que recompôs que vai ter que arcar ou é o consumidor que tem cotas que vai ter que arcar. Então, em algum momento essa conta não fecha. E já não está fechando. Apesar disso tudo, a aplicação de liminares cruzadas resulta naquele efeito que o recorrente demonstrou de que mesmo o valor que é liquidado não consegue ser pago. Porque a gente não precisa nem dizer que é inadimplência, simplesmente não tem recurso entrando. porque os pagamentos são protegidos por liminar e as pessoas querem receber na integralidade. Então, a conta não fecha. Ninguém quer pagar e todo mundo quer receber. Boa parte não paga, mas todo mundo quer receber. Então, eu vou retirar de pauta para ver um parecer da procuradora, especialmente quanto à competência da cobertura da decisão liminar. Tiago, só também concordando com você, de fato, essa complexidade se tornou o atendimento das decisões judiciais, porque elas são tomadas realmente por juízes diferentes, em momentos diferentes, colocando em focos diferentes, ele virou realmente uma, assim, traduziu numa dificuldade incrível realmente de cumprir. Porque uma ou outra decisão judicial acaba sendo, em alguma medida, não atendida, porque as próprias decisões judiciais são contraditórias em muitos sentidos. mas você quer fazer um comentário? Ok, então retirado do processo de pauta o próximo item. Seu diretor, muito obrigado. Obrigado.